Então o Jorge tem que dizer também mais alguma coisa, né? Bem rápido. É pra dar o axé deste sábado dos antigos gregos. Neikos, o ódio é a força que vem de fora para nos destruir, agredir. Mas felizmente brota de dentro de nós a força de Vênus, Afrodite e Emanjá, que é a deusa do amor. O que é a deusa do amor? O valor vale quando pesa, pra quem preza o louco, o mundo não pôs no tambor. Fogo eterno pra fugir, tá? Pô do inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir com o inferno. Fogo eterno pra consumir com o inferno. Lá, 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 lá. Fora daqui! Lá, 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 lá. Vem para a festa, sei que muitos têm na testa. O Deus só põe um sinal, um sinal. Eu como devoto, trago um cesto de alegrias. De quintal, de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música. Pedindo pra deixar, pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, 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 lá. Vou bater no pra fugir, tá? Pô do inferno. Vou bater no pra consumir. Fora daqui! Lá, 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 lá. Fora daqui! Lá, 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 lá. Fora daqui! Fora daqui! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo!